A nossa ideia, a nossa proposta hoje é falar sobre o projeto de pesquisa, né? E para quem precisa entregar o projeto de pesquisa, nós estamos aqui para poder ajudar neste trabalho. Então vamos começar, sem mais delongas, a falar sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é extremamente importante para que você possa nortear o que você vai fazer no seu TCC. Se você vai começar a fazer um TCC, se você tem que entregar o seu TCC em 2021 ou em 2022, você vai precisar fazer o seu projeto de pesquisa. E como eu falei, trabalhar, estudar, vivenciar uma pandemia não é fácil, tá? É por isso que a gente está aqui para poder tirar todas as suas dúvidas sobre o projeto de pesquisa. Só gostaria de ressaltar que cada universidade ou cada faculdade chama esse projeto de pesquisa de um nome diferente. Você vai chamar de TCC 1, de projeto, de primeira parte da monografia. Tem lugares que eu vi que chama-se até introdução ao TCC. E não é que você vai escrever a introdução, mas é que você vai fazer a primeira parte. Isso confunde muito, você usa a mesma palavra para coisas diferentes. Mas seria a parte 1 do seu TCC. Quando eu falo de projeto de pesquisa, é exatamente o mesmo. Essa parte 1, esse primeiro processo que você define tema, problema, objetivo, já faz suas primeiras pesquisas. Ou seja, já começa o esqueleto a ser formado ali. Por falar em esqueleto, é por isso que nós estamos aqui hoje. Por falar em esqueleto, muita gente se perde na questão da formatação. Primeira coisa, nas descrições do vídeo tem o link. Você vai entrar no tccagoravai.tk, vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu nome. Pode ser que você receba agora o template no seu e-mail. Pode ser que demore um pouquinho. Vai depender da boa vontade do sistema de entrega, mas é bem simples, você vai receber. Se você não receber, até o final dessa live a gente conversa, pode mandar e-mail, pode deixar comentário, que aí a gente conversa. Qual que é a ideia? A ideia é que você já receba o projeto de pesquisa nas normas da BNT, para que você não fique perdendo tempo. Você vai ver que não é só nas normas da BNT. Tem muita informação, ali já tem basicamente completo. Ali já tem o projeto de pesquisa basicamente completo, já digitado, formatado, com sumário automático, número de páginas. A gente vai ver isso daí. Então, está nas descrições do vídeo, tccagoravai.tk, para você baixar o projeto de pesquisa. Depois que você baixar o seu projeto de pesquisa, então nós vamos ter ele totalmente já formatado. Então, você vai baixar ele aqui, e aí você só vai colocar as informações da sua faculdade. Claro que cada faculdade tem o seu manual. Esse daqui, ele está formatado de acordo com as normas da BNT, mas lembre-se que cada faculdade tem autonomia para fazer o seu manual. Quando a gente vai falar de formatação básica, Então, a formatação básica. O que é a formatação básica? É configurar o tamanho da página. Se você for fazer isso daqui na unha, você vai lá na... Você vai aqui no layout. Então, aqui é o layout da página. Você vai configurar a página. E aí, na margem superior... Aqui, na margem superior e a margem esquerda, de 3 centímetros. A margem inferior e a margem direita, de 2 centímetros. Ele já está formatado. Formata o retrato. Aqui não mexe em mais nada. O tamanho da linha... O tamanho da letra, né? No título, o nome da sua faculdade, Arial 14. O seu curso, o curso de pedagogia, curso de licenciatura em pedagogia, curso de licenciatura em matemática, curso de bacharelado em administração, enfim. E aí, você vai colocar os dados aqui da sua instituição. Seu nome, o nome do autor, o título do seu projeto. Se você tiver em dúvida com o título do seu projeto, não tem problema, porque aí, quando terminar, a gente consegue pensar aí no título. Sua cidade, estado e o ano, que é 2021, né? E não 2020, 2021. A folha de rosto. Então, observe aqui que ele está todo já formatado. A folha de rosto, você vai inserir aqui o título do projeto, os dizeres, né? Projeto de pesquisa apresentado ao curso, faculdade, o nome do seu professor, a disciplina. E o sumário, ele já está pronto e está automatizado. O que isso significa? Significa que, no decorrer do trabalho, se você escrever e mudar a página e tal, é só você vir aqui e mandar atualizar, que ele atualiza as páginas automaticamente. Se você mudar o título, por exemplo, você vir aqui e escrever, ao invés de tema, você escrever introdução. Tem faculdade que coloca introdução. Então, você veio aqui, colocou introdução. Quando você terminar, você vem aqui no sumário, botão direito, atualizar o campo, e aí você vai atualizar o índice inteiro. Por quê? Porque você mudou os capítulos. Então, atualizou o índice inteiro, ele já vai atualizar do jeito que você escrever, do jeito que você escrever aqui no título dos capítulos. Com esse template, você não precisa se preocupar com questões de formatação, não precisa perder tempo com as questões de formatação, e aí a gente vai direto para o conteúdo. E o conteúdo é o que você vai escrever no seu projeto de pesquisa. Eu quero perguntar para você que está ouvindo. Você já pensou no tema do seu TCC? Você já pensou no tema do trabalho que você vai apresentar? Então, se você já pensou no tema, escreve aí, já pensei no tema, e coloca o tema que você pensou. Ou então, não, não faço ideia do que eu vou pesquisar. É, vale ressaltar que o que o professor Ivan está mostrando agora é uma mão na roda, porque essa parte burocrática, ou burocrática, na verdade, não estou brincando pelo burocrática, mas é uma parte mais ferramental, você não tem que ficar pensando, mas tem que prestar atenção para não deixar brecha. A margem tem 3,2, em cima 2,5, 2,5, pode mudar um pouquinho, e aí você tem que prestar atenção, porque às vezes a sua norma, como o professor Ivan ressaltou, às vezes a norma interna da sua universidade tem detalhes diferentes, mas esse esqueleto, ele é sempre muito parecido, no mínimo aí, 85% parecido, se não for igual. E aí você já vai preenchendo e deixando para a sua cara. O quanto antes você pensar nisso, você no final só revisa, você não precisa ficar correndo atrás. Quando fica para a última hora, fazer um sumário, fazer a capa, sempre dá uma brecha, sempre dá um erro bobo. Por isso que é importante se atentar a esses detalhes, né? Às vezes são detalhes que o orientador, alguém na banca, vai pegar e vai te perturbar sobre isso. Quando a gente está no projeto de pesquisa, deixa eu só tirar aqui, O primeiro item é o tema, né? E é exatamente isso que a gente está colocando. Quando eu vou escolher o tema, esse tema é importante que ele esteja relacionado com as suas inclinações, né? O que você quer fazer, o que você gostaria, o que você gosta de estudar. Afinal de contas, você vai ficar um bom tempo estudando, se especializando a respeito disso. Claro que ele tem que estar de acordo com a proposta do seu curso que você está fazendo, ou seja, uma vez que você vai se especializar numa pequena área em que você está se formando. Encontrar um objeto de estudo que mereça ser investigado cientificamente e que você tenha a possibilidade de intervir nessa realidade pesquisada, tá? Então, dentro dos temas que vocês estão me apontando, dentro dos temas que a gente escolhe, é importante que esses temas sejam passíveis de ser pesquisados, tá? Dentro das nossas condições. Então, eu vou dar um exemplo, né? Abstrato, mas agora há pouco a gente falou sobre pesquisar os acidentes de trânsito. Ah, eu quero pesquisar os acidentes de trânsito no Brasil. É muito dado. Então, eu preciso ter pernas para isso. É importante que a gente pense num projeto de pesquisa, num problema local, que a gente consiga realmente investigar, tá? Quais são as dificuldades que os professores estão encontrando durante o período da pandemia? Dificuldade para quê? Dificuldade para dar aula? Dificuldade para planejar? Dificuldade de manusear? Quais professores da rede pública, municipal, estadual, da rede privada, do Brasil inteiro, da cidade, de uma escola? Porque pensa, se você faz essa análise em uma escola, você tem um estudo de caso. E não tem problema nenhum você fazer um levantamento de um estudo de caso na sua própria escola. Se você estuda lá, né? Se você trabalha lá, se você faz estágio lá, enfim. Você pode aplicar uma pesquisa participante, né? Porque você faz parte daquele contexto, você tem acesso aos dados, tem acesso às pessoas, pode fazer questionário, pode fazer entrevista aberta, fechada, a gente vai chegar lá. Então, nessa parte do tema, depois que você escolheu o seu tema, né? Você vai escrever ele de forma delimitada, né? Trazendo essa delimitação, todas essas variáveis que a gente está apontando, você vai colocar aqui. Aqui você vai descrever o que você vai pesquisar de forma simples, objetiva. Aqui já tem até a recomendação, ó, de 100 a 200 palavras. Ah, eu não sei como é que conta a palavra. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Eu vou iluminar isso que está escrito e ele já aparece aqui no... Ele já aparece aqui embaixo, ó. Eu tenho 79 palavras iluminadas. Está aqui, ó. Aqui eu sei que está pequenininho, mas ele aparece aqui, ó, 79 palavras nesse trecho que eu iluminei. Se eu clicar aqui embaixo, aí ele vai abrir maior. Tem aqui, ó, 79 palavras. Não precisa ficar contando uma por uma, não. Estou falando isso porque na minha dissertação de mestrado, acredite, eu contei uma por uma. E se você tiver dúvida com relação a sumário, com relação a figuras, escolher o tema, tem vários outros links aqui que vão te direcionar para vídeos, para exemplos concretos que você vai poder escrever com muita tranquilidade. Em seguida, vem a parte do problema. A parte do problema, ela é extremamente importante porque toda pesquisa parte de um problema. Se a minha pesquisa não tem problema, então não tem pesquisa, tá? A ciência se move com problema e não com solução. Toda pesquisa, ela tem por objetivo entender, compreender um fenômeno, um processo, um fato, compreender e não resolver, tá? A não ser que você vá aplicar uma pesquisação, o que é raro a gente encontrar, mas eu não vou resolver o problema. Mesmo quando a gente tem o problema da pandemia, e aí os pesquisadores estão lá pesquisando vacina. Então, dentro do problema da pandemia, os pesquisadores não estão resolvendo o problema da pandemia. Eles estão com o problema da pandemia, investigando o vírus, a transmissão, a mutação e desenvolvendo a vacina. Então, assim, o que eu fiz? Eu desenvolvi a vacina. Não é porque eu desenvolvi a vacina que eu vou resolver o problema da pandemia. Por quê? Porque o problema é muito mais amplo, envolve questões políticas, envolve questões políticas globais, nacional, regional, estadual, local. Então, o cientista, via de regra, ele não resolve problema. Ele pode indicar os caminhos. Eu não vou resolver o problema da falta de brincadeiras na educação infantil. Eu vou apontar os caminhos. Quem vai resolver o problema é a política pública, é o professor, são outras questões. Então, eu vou trazer o problema, eu vou criar o cenário do meu problema de pesquisa e eu vou criar esse cenário do problema de pesquisa e depois, mais pra frente, eu vou apontar as soluções. Eu não vou resolver, tá? Quando você vai escrever o problema de pesquisa, é importante que você contextualize ele. Você cria um contexto. O que é um contexto? É você demonstrar isso na prática. Como você observa este problema, como que você tomou ciência desse problema, quais são os problemas deste problema. Então, o que envolve essa problematização, a ação de problematizar, a ação do problema, aonde eu encontro este problema. E é este problema que vai ser investigado no seu TCC, no desenvolvimento do seu TCC. Se você tiver dúvida ainda com relação ao problema, tem aqui o vídeo, um vídeo que vai te ajudar. Quando você vai escrever o item 3, que são os objetivos, você tem o objetivo geral e o objetivo específico. Então, o seu objetivo geral é aonde você vai chegar. Aonde você vai chegar com a sua pesquisa. Aonde você vai chegar com a sua pesquisa, e é óbvio que a sua pesquisa, ela tem que casar, ela tem que estar extremamente relacionada com o problema. Elas têm que caminhar no mesmo sentido. Então, você não apresentou o problema? Agora, o seu objetivo geral vai ser compreender este problema. Então, aqui ó, compreender o problema. Para eu compreender o problema, eu preciso de diferentes etapas. Como assim? Eu preciso pesquisar, eu preciso analisar, eu preciso comparar, eu preciso investigar, eu preciso selecionar, eu preciso entrevistar, se for o caso. que aí nós vamos chamar de objetivos específicos, que eu já vou falar um pouco mais adiante. Objetivos específicos. Desculpa a minha letra, mas enfim, é o que tem para hoje. A minha letra é essa. Então, aqui no objetivo geral, Ivan, quantos objetivos gerais eu tenho? Você tem um, ele já está escrito aqui, objetivo geral, no singular. Eu tenho um objetivo geral e vários objetivos específicos. O objetivo específicos, ou objetivos específicos, ele não é semelhante à metodologia. Pegando aqui, pegando o gancho aqui no Wanderson. Por que ele tem cara de metodologia? Porque aqui eu estou falando o que eu vou fazer. Então, para eu chegar ao objetivo geral, eu vou comparar, eu vou demonstrar, eu vou estabelecer, sugerir, investigar, pesquisar. Tem uma lista imensa de verbos na ação que você pode fazer uso. Claro que essa lista vai depender do seu objetivo geral. na metodologia, eu vou explicar como eu vou fazer isso. Então, se eu tiver escrito lá, verificar, tá? Então, eu escrevo lá na minha, escrevo lá, sei lá, verificar como os professores da escola fizeram uso do material Y, tá? Estou dando um exemplo bem abstrato. Eu vou verificar como os professores da escola X fizeram uso do material Y. Na metodologia, eu vou explicar como eu vou verificar os professores da escola X. Então, eu vou escrever na metodologia um pouco mais para frente. Sacou? Então, essa é a diferença. Aqui eu vou listar em tópicos, aqui eu vou listar em tópicos, os objetivos específicos que vão me permitir chegar no objetivo geral. Na metodologia, eu vou explicar. Se eu estiver imaginando que eu estou fazendo uma receita de bolo, o objetivo específico é a lista de ingredientes. Então, eu vou fazer um bolo. Objetivo geral, fazer o bolo. O meu objetivo geral é fazer o bolo. Objetivo específico, para eu fazer o bolo, quais são as listas de ingredientes? Então, ovo, farinha, manteiga, por aí vai. Na metodologia, é o passo a passo. Quebre tantos ovos e separe a clara da gema. Misture a farinha com, enfim, e aí vai. O professor Fábio acabou de postar aqui uma lista, um link para uma lista de verbos. Então, você pode baixar essa lista de verbos e verificar quais deles você pode fazer uso para construir o seu projeto de pesquisa. Isso é muito útil, isso ajuda muito na hora de você poder escrever. Isso. Você nem vai usar a taxonomia, entender tanto essa taxonomia, senão vocês vão se confundir agora. Mas tem uma tabelinha de verbos e quando ele vai falar conceituar alguma coisa, verificar, analisar, quer dizer alguma coisa. E aí na hora você consegue usar o verbo mais próximo do que você vai realizar no seu trabalho. Então, vale a pena. Vale a pena. A gente até estava para escrever algo com isso, mas eu peguei aqui na internet essa listinha de verbos e ela ajuda um tantão na hora de você montar. É. Na realidade, taxonomia de Bloom é um conceito na área da educação, né? Já faz tempo que está na minha lista também para fazer um vídeo explicando sobre a taxonomia de Bloom é que eu preciso contratar um roteirista, está difícil achar roteirista. Fica a dica aí, Fernando, Ana, não sei se vocês estão assistindo, mas é verdade, porque são temas que estão na minha cara, é que vocês não estão vendo na minha tela. Mas na minha tela eu tenho um post-it eletrônico com todos os temas que eu tenho que gravar, né? Só que eu preciso sentar, preciso pesquisar, eu não vou falar qualquer bobagem, eu preciso, né? E eu preciso de roteirista. Fica a dica aí. Bom, vamos lá. Então, objetivo geral, objetivo específico, e aí vem a justificativa. Muita gente se perde na justificativa. E a justificativa é o seguinte, muita gente se perde na justificativa porque não entende muito bem qual é a proposta. Imagina o seguinte, você vai pedir dinheiro para alguém para fazer a pesquisa, tá? Eu vou jogar no, eu vou jogar dessa forma. Você precisa pedir dinheiro para alguém para você fazer a sua pesquisa. A pessoa vira e fala assim, para que eu vou te dar dinheiro? O que você responde para ela? Porque eu quero? Porque eu preciso? Porque eu sou pobre? Não. Você vai justificar a relevância, a importância da sua pesquisa. Você vai convencer aquela pessoa que vai te bancar, que vai te dar aquela grana, que a sua pesquisa é importante para a ciência e para a sociedade. toda pesquisa deve ter relevância científica e relevância social. Você não vai escrever um baita texto sobre isso. Essa escrita da justificativa ela é bem simples, porque no primeiro momento você vai construir o seu tema escrevendo lá como que você teve a ideia de pesquisar. Ai, mas como que eu tive a ideia de pesquisar? Onde você vai ver isso? Você vai ver isso lá no problema, porque foi o problema que te chamou a atenção para a pesquisa. Então, o desenvolvimento deste trabalho, a ideia deste trabalho, a necessidade de pesquisar sobre este tema se deu a partir de observações assim, assim, assado em uma, duas frases, um parágrafo, você mata isso. Você mata essa primeira parte da justificativa. Você vai retomar um pouco do seu tema, obviamente, e o principal você vai escrever sobre a importância da pesquisa para você, assim como a importância da pesquisa para os membros envolvidos no cenário pesquisado ou na comunidade. Ou seja, como a sua pesquisa vai ajudar no desenvolvimento da ciência e como essa pesquisa vai ajudar a sociedade. Você vai resolver o problema da sociedade? Não. Mas você vai mostrar o caminho. Cada leitor do seu trabalho vai ter ideias novas. Então, para isso que existe a ciência. Você vai fazer uso dessas informações e aí você vai falar, olha, na área científica o meu trabalho vai contribuir com o desenvolvimento da literatura, vai contribuir com o entendimento melhor a respeito desse tema. Se você pegar as pesquisas iniciais sobre o SARS-CoV lá nos anos 60, a pessoa vai virar e falar assim, meu, mas para que pesquisar sobre o SARS-CoV? A gente não tem problema com isso. Se não fosse por aquelas pesquisas lá na década de 60, hoje a gente já está patinando para desenvolver vacina. Por isso que a gente conseguiu em tempo record construir vacina. Isso no mundo inteiro, obviamente, que eu estou falando. Mas por quê? Porque já se conhecia esse vírus e eu estou dando o exemplo desse vírus. Se a gente vai pegar, por exemplo, as pesquisas de Piaget, Vallon, Vigotsky, elas servem de base quando a gente traz, por exemplo, um Gardner para a teoria das inteligências múltiplas. Quando a gente traz, por exemplo, o outro lá, que eu esqueci o nome dele, que foi aluno do Gardner, que vai falar sobre inteligência emocional, enfim. Mas é isso. Você vai contribuir com a área científica, você vai contribuir com a literatura e você vai contribuir com a sociedade porque você vai mostrar caminhos que pode mitigar ou solucionar ou diminuir aquele problema. depois da justificativa vem as hipóteses. Cuidado com as hipóteses porque hipótese é diferente de achismo. Hipótese não é tio do WhatsApp. Hipótese não são fontes da minha cabeça. Eu não vou tirar isso do abstrato. Eu tenho que tirar essa hipótese de algum lugar. Lázaro Spolianzini, no século XVIII, não vou lembrar mais ou menos, ele tinha um problema muito grande com morcegos na casa dele. Esses morcegos no porão da casa dele viviam lá perturbando. Só que aí ele pensou o seguinte, pô, tá tudo escuro, como é que os morcegos se localizam no escuro? E aí ele elaborou uma primeira hipótese. Ele virou e falou assim, cara, eles devem ter os olhos super desenvolvidos, os morcegos devem enxergar no escuro. isso é uma hipótese. A partir da observação dos morcegos, ele pensou, eles podem se enxergar no escuro. E aí ele fez uma experiência que hoje seria diferente porque tem comitê de ética e tal. Mas ele pegou os morceguinhos, ele pegou uma parte dos morceguinhos e furou os olhinhos deles. Foi lá, tampou lá os olhinhos, furou os olhinhos e largou os morcegos no porão. Passado um tempo, ele foi lá pesquisar, abriu o estômago dos morceguinhos e viu que tinha alimento, que tinha inseto. E aí ele virou e falou, meu, não é a visão que norteia o morcego. O que será, então? Ele falou, será que eles se orientam pelo som? Aí ele foi e tampou com cera de ouvido os olhos, o ouvido dos morceguinhos. E os morceguinhos ficaram todos desnorteados. A partir dessa pesquisa experimental, a partir das hipóteses, ele virou e falou, ah, então agora eu já sei. Os morcegos, eles se orientam pela audição. Meu, o cara descobriu onda sonora. O cara descobriu onda sonora no porão da casa dele no século XVIII. A gente só tem satélite hoje cobrindo o mundo inteiro por causa desse cara. Olha só, a partir de uma hipótese. Então essa hipótese é algo que a gente acha, é uma suposta verdade, mas é uma suposta verdade com o pé no chão que eu possa pesquisar, que eu possa verificar através da literatura, através da pesquisa, através da entrevista, da compilação de dados e enfim, que eu possa fazer uso dos meios que eu vou fazer para chegar, para eu confrontar se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Bom, e aí vem a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela não precisa ser muito grande. Algumas faculdades pedem, pelo menos, no projeto de TCC, cinco autores, seis autores, para quê? para que você comece a ter ideia, para que você compreenda mais sobre a literatura, para que você saiba o que a galera está falando a respeito do tema que você pesquisou. Muita gente se perde nisso daqui, mas daqui é a parte mais fácil. Por quê? Porque você vai abrir o Google Acadêmico, você vai abrir alguns sites específicos para pegar artigo, livro, e você vai fazer uma leitura transversal, você vai fazer uma leitura corrida, uma leitura rápida para você se apropriar daquilo, e aí você vai contando a história aqui. Aqui você vai trazendo a história, aqui você vai explicando a respeito do seu tema com base nos outros autores, e que aí você vai fazer o uso, obviamente de citação direta, citação indireta, e aqui tem vários modelos para poder te ajudar para você poder escrever essa parte da fundamentação teórica, que geralmente tem uma página, duas, a gente fala laudas, uma lauda, duas, qual a diferença entre página e lauda? A lauda é o anverso da folha, o que é o anverso? É a parte da frente, então você só usa a parte da frente, não usa a parte de trás, no caso aqui do Word a gente não tem a parte de trás, então é texto corrido. Então você tem aqui duas páginas, três no máximo, quantas páginas tem o projeto no total? Depende do seu projeto, tá? Dez, onze, não muito mais do que isso, porque aí já vai virar um projeto de mestrado, um doutorado, eu já vi projeto aí com 20, 25 páginas, não há necessidade de tudo isso para um projeto. E aí vem para a metodologia que basicamente a gente já falou, né? Porque no objetivo específico, eu vou listar aqui o que eu vou fazer para chegar no objetivo geral. E na metodologia, eu vou explicar o passo a passo, como eu vou fazer isso. mas não é só o como eu vou fazer isso, tá? Não é só o como eu vou fazer isso. Eu preciso explicar uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, é um estudo de caso, é uma revisão bibliográfica, uma pesquisa participante, eu vou usar uma escala estatística, eu vou usar o método de fulano, o método de ciclano, então, né? Sua pesquisa envolve aspectos éticos, então, eu vou descrever sobre esses aspectos éticos, submissão para o comitê de ética, então, tudo isso vai na metodologia. Metodologia, estudo do método, tá? É o passo a passo. Na receita de bolo, é o quebre os ovos, misture com a farinha, tá? Unte a forma, né? Você vai explicar nos detalhes o que você vai fazer. E é, obviamente, que tem o link aqui, né? Ele é quase auto-explicativo. Aqui, vem uma pequena revisão dos itens que você pode fazer uso, não significa que você vai fazer uso de todos eles, mas que você pode fazer uso. Então, eu posso usar pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, se eu não for usar, o que eu faço? Ilumino isso daqui e tiro, tá? E deleto, só isso. Aqui, você vai construir os seus custos, quanto que você pretende gastar, com o que você pretende gastar. Então, você vai fazer trabalho de campo, não vai, você vai comprar livros, tudo isso vem em custos. Livros, você vai assinar revista, tem alguns exemplos aqui. E o cronograma? O cronograma, ele já está, inclusive, formatado, é só você iluminar aqui e mudar. Você pode colocar mensal, bimestral, trimestral e organizar o que você vai fazer dentro do seu cronograma, fechando aqui com a apresentação do seu trabalho. Então, isso daqui é um calendário, um calendário com o que você vai fazer mês a mês para cumprir as suas tarefas do TCC. Não, vale a pena ressaltar que tudo e culminando na agenda, que tem as variações dentro de cada universidade, então vale a pena você consultar, normalmente tem um pequeno manual da universidade, então de repente já vale a pena quando você pegar esse template na mão e comparando, porque às vezes ele já determina alguns capítulos que devem ser realizados, você já vai trocando o nome, como ele falou, vai iluminando, já vai trocando o nome e esse calendário, se você já tem um orientador, vale a pena conversar com ele, por exemplo, agora, você vai entregar um projeto de pesquisa, está terminando um semestre, provavelmente ele já combinou com você, entrega de bibliografia, entrega de problema, de objetivo, isso está bonitinho, ah, semestre que vem, pô professor, como vai funcionar o semestre que vem, o que vai acrescentar, já pergunta para ele o que vai acrescentar e você coloca como subtópicos para você se ajustar aos prazos, para mesmo, para não ficar simplesmente esse cronograma como um enfeite, para ele ficar efetivamente funcional, ou seja, você combinou com seu orientador, ele entende de que para você terminar o TCC daqui a seis meses você tem que cumprir isso, isso e isso, você alinhou com ele, você já tem um cenário do que você precisa fazer, a gente chama na educação física para competição quando você treina, o macro ciclo, são todas essas grandes etapas, aí cada um desses, dessas X que está dentro do mês, você tem um micro ciclo ou um meso ciclo, ou seja, você pega esse X e fala, durante a semana X eu faço isso, durante a semana Y é o meso, durante o dia faço isso, então, você tem um objetivo grande, foca no mês, na semana, no dia, então aí você tem um cenário geral, aí você consegue se programar exatamente, mês, semana, dia, ou dia da semana que você vai trabalhar para você ter calma para fazer o TCC, não deixar tudo para a última hora também, né? Quando nós temos os nossos orientandos do TCC Agora Vai, a gente cria um cronograma e, aliás, a gente usa muito o próprio calendário do Google, então, assim, nessa semana você vai fazer isso, então, semana que vem o meu relógio vai despertar e vai falar, ó, fulano tem que te entregar tal coisa, o que você vai fazer? Você manda a mensagem para o seu aluno, para o seu orientando, fala, olha, e aí, cadê? Né? Eu preciso saber, por quê? Aluno é aluno, vamos combinar que a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas o cronograma, ele é extremamente importante porque é quando você vai se planejar, então, assim, ah, eu vou fazer pesquisa bibliográfica, vamos supor aqui de fevereiro até outubro e outubro eu tenho que entregar o TCC, eu vou ficar fazendo pesquisa bibliográfica até outubro? Não, senão você não vai dar conta, então, chega uma hora que eu fecho é com isso que eu vou trabalhar e aí sim, e aí eu vou fazendo análise desse material para poder escrever, eu vou pesquisar documento até quando, quando que eu vou fazer pesquisa de campo, está previsto aqui duas pesquisas de campo, uma em agosto e a outra em junho, não leve em consideração isso daqui não, mas são exemplos, por quê? Porque mês a mês você sabe o que você tem que fazer, você marca na sua agenda, você estabelece essas metas, você vai cumprindo essas metas sem atropelo, sem correria e quando chegar no mês de entrega do trabalho, seu trabalho está pronto, e aí depois eu vou usar, eu vou fazer a lista de referências, as referências eu só vou listar aquelas que eu usei para fazer a fundamentação teórica, então, lá na fundamentação teórica eu não trouxe autores, leis, enfim, tudo que eu usei para apresentar aqui na fundamentação teórica e na metodologia, na metodologia a gente acaba trazendo os autores da metodologia, eu vou listar eles aqui de acordo com a BNT, a NBR 6023 de 2018 e aqui já tem alguns exemplos, alguns exemplos prontos e alguns vídeos que vão ajudar você fazer o projeto de pesquisa. Se for o caso da sua pesquisa, tem a área de apêndices, tem a área de projetos, de anexos, se não for o caso, você ilumina isso daqui e tira. O que é apêndice e o que é anexo? Apêndice, vamos supor que você vai fazer uma análise do IDEB das escolas de Guarulhos e você já tem um mapinha que você mesmo fez, você já tem um mapinha pronto que você já coletou esses dados e tal. Onde você vai colocar? Você vai colocar isso nos apêndices. Então, apêndice 1, mapa preliminar, porque você já levantou, você já fez um gráfico, já fez uma imagem, já fez, você já tirou foto, você já foi lá uma vez, visita preliminar, tal. Então, apêndice. Anexo, o caso de anexo. O que é um anexo? São imagens, tabelas, leis, enfim, que não são seu, que você já pegou de outro autor. Então, você coloca aqui o mapa do IDEB da cidade X de acordo com fulano de tal. Você vai e coloca aqui em anexo. São elementos, são complementos, são ilustrações, são materiais complementares que vai ajudar a ter um entendimento melhor sobre o seu projeto. Não é todo projeto que tem isso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Agora, se você precisa, isso daqui está pronto, você viu que ele é autoexplicativo, você viu que ele tem várias informações. Agora, se você precisa entregar o projeto, você está se sentindo meio perdido, você está se sentindo meio, precisa que alguém faça leitura, precisa orientar, três horas é tempo mais que o suficiente para você fazer um projeto de pesquisa, de verdade. Tem gente que fica enrolado um mês, dois meses, um semestre, se perde, fica nervoso e chora e manda o WhatsApp chorando, eu tenho que entregar o projeto amanhã e eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Calma, é muito simples. Se você conseguiu pensar o seu tema, o seu tema, o seu problema, o resto, a gente conversando, a gente encaminha. Muita gente se desespera porque acaba não tendo essa orientação. Ser professor de ensino superior não é fácil. Você imagina o camarada a quantidade de alunos que ele tem que atender. Você imagina, seja no ensino público, no ensino privado, não importa, mas muitas vezes, por uma questão econômica ou por uma questão institucional, o professor acaba sobrecarregado. Eu sei disso porque eu também sou professor de ensino superior. O Fábio também é professor de ensino superior. E às vezes a gente tem 30, às vezes a gente tem 40 orientandos. Como é que você orienta toda essa galera? Tendo que dar aula ou muitas vezes tendo que pesquisar, tendo que fazer relatório, tendo que lançar nota, tendo que preparar aula e aí você vai dar uma palestra e você dá aula em outro lugar. Então não dá. E o aluno acaba se sentindo sozinho. O aluno acaba se sentindo desamparado. E é exatamente por isso que o Fábio e eu, por isso que a gente tá aqui. E como é que eu faço pra participar, meu Deus do céu? E agora você vai acessar tccagoravai.com.br barra aprovado. Você vai ter acesso a todo o curso do TCC Agora Vai. Você vai ter todo o curso por um ano que é tempo suficiente pra você fazer inclusive o TCC. A minha orientação e a orientação do Fábio não termina no projeto. Ela começa no projeto. A gente vai acompanhar você até o fim da entrega do TCC. seja pelo WhatsApp seja por chamada de vídeo a gente se precisar a gente marca o horário faz chamada de vídeo tira suas dúvidas a leitura do seu trabalho a devolutiva do seu trabalho que muitas vezes se dá em vídeo tá? porque às vezes a gente escreve nas caixas de comentários mas aí o aluno vira e fala ah, eu não entendi o que ele quis dizer então na dúvida tá na caixa de comentários e tá em vídeo você vai assistindo a correção do seu trabalho do seu trabalho não é assim ah, assiste não, a correção do seu trabalho e você vai alterar você vai transformar o seu trabalho você vai entregar um trabalho com grande qualidade você vai entrar aqui no TCC agora vai você vai ver a lista é que eu não vou ficar falando porque, né pra isso já tá escrito você vai ver a lista de tudo que a gente tá te oferecendo por esse um ano bom, você pode pagar isso em 10 parcelas de 45 reais tá? eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém por isso que a gente tentou tenta facilitar ao máximo não é todo mundo que chega lá com 397 e banca isso de uma vez a gente entende a situação do país que a gente tá vivenciando quem dá aula particular sabe quanto que se cobra por uma aula particular e muito longe desse ser o valor de uma aula particular minha ou do Fábio bom então tá aqui o tcc agora vai .com.br barra aprovado qualquer dúvida que vocês tenham pode por favor nos chamar estamos à sua disposição eu agradeço demais a sua paciência agradeço demais a sua audiência não se esqueça do like isso é extremamente importante para os nossos canais Fábio no mais agradecer a gente acha muito legal a audiência então se tem uma audiência se tem pessoas assistindo a gente ao vivo é que o conteúdo é de valor e que está agregando também por isso que é legal a gente falar apesar da gente oferecer a oficina oferecer nosso curso nada impede de a gente trazer o conteúdo porque o template o que tem aqui na mão dá para você se virar também então não é esse o problema na verdade a gente deu o conteúdo aqui também hoje na verdade mais o professor Ivan ficou com o conteúdo mas tem gente que precisa que segure na mão tem gente que precisa de uma ajuda a mais estamos aqui para isso também é isso aí e no instagram tcc agora vai sempre tem orientações bem exclusivas bem bacanas pelo reels pelo IGTV o Fábio também fazendo várias lives aí na hora do almoço para poder ajudar na digestão trazendo sempre informações discussões pautas a sua pergunta que você deixa aqui geralmente acaba virando um vídeo uma pílula que o Fábio entra 15, 20 minutos para responder aquelas perguntas tem muito material para ajudar vocês sem dúvida um forte abraço nos vemos nos próximos e compartilhe aí com seus amigos de repente você não precisa dessa orientação mas você tem colegas que estão patinando que precisa dessa orientação manda para eles vai nos ajudar não tenha dúvida não sejamos hipócritas estamos num período difícil para todo mundo vivemos num sistema capitalista precisamos também pagar as nossas contas apesar da gente saber que o nosso pedaço no céu já está mais do que garantido mas a gente precisa também de ajuda neste plano então compartilhe este vídeo com seus amigos isso também vai nos ajudar além da gente poder ajudar os seus amigos todos os seus amigos Obrigado.